Centenas de pessoas participaram este domingo numa manifestação na cidade do México, lembrando os 43 estudantes reputados há 15 meses no município de Iguala, no estado de Guerrero. Pais, amigos e estudantes criticaram a atuação do governo e a passividade da Igreja Católica por nada fazerem. Desde 2006, mais de 26 mil pessoas desapareceram no México.